Confie. Então, beleza. A gente vai voltar a dar uma olhada em DOM. DOM é Document Object Model. É um negócio assim que você... Assim, você não precisa entender o que significa Document Object Model. Que é o DOM. Mas você precisa entender que é um negócio importante para vocês. Porque é o que vai fazer com que vocês consigam interagir com o teu HTML. Então, ele vai fazer o acesso e modificação no HTML e no CSS. O que eu estava fazendo ali, por exemplo, que eu estava pegando a minha spam e colocando o conteúdo dela, que era o número, que era o resultado das minhas operações, é basicamente interagir com esse DOM. Eu estava colocando uns comandos lá, ele ia pegar a minha spam e colocava um conteúdo dele, um conteúdo dentro da spam diferente do que estava. E é o DOM que vai permitir fazer isso. Então, a gente tem aqui um exemplo de HTML e tal. O HTML é visto em árvore. E o DOM basicamente vai fazer essa busca, essa inserção de elementos dentro da minha árvore. E é isso. Ah, esse aqui está meio estranho, não vou falar. Para selecionar os elementos dentro da minha árvore, eu vou usar esse negócio aqui, esse comando document.querySelector. Isso aqui vai ser um negócio que vocês vão usar bastante justamente para selecionar elementos. Então, você coloca, por exemplo, um elemento do teu HTML com id e tal, aí você coloca querySelector aquele id. Aí você vai selecionar aquela específica tag. Quando você faz isso, você consegue modificar o que tem dentro da sua tag, modificar o estilo dessa tag também. Então, se no CSS você especificou que você quer um background color red, com o BackSelector você pode selecionar aquele elemento e falar, não, eu quero um background black. Então, você pode mudar esse negócio e deixar um site bem dinâmico com JavaScript. E esse comandinho legal aqui. Então, você consegue selecionar um elemento que está passando para um seletor. Você seleciona a primeira ocorrência do seletor, mas não é bem assim. Você pode fazer a diferença entre id, classe tag e com a classe. Você pode selecionar um monte de cabas que tem uma classe tal, com id você pode selecionar apenas um. E os seletores funcionam do mesmo jeito que no CSS. Para selecionar o id você pode botar a hashtag id, classe é ponto classe. Qual a vantagem de usar isso aí em vez do CSS? Porque no CSS é a mesma coisa, né? É, no CSS você faz estilos, deixa bonitinho o negócio. No JavaScript você pode deixar tudo dinâmico. Então, justamente, aquele negócio background. Eu posso deixar no CSS que eu quero um background e no JavaScript, quando eu aperto no botão o background mudar. Porque eu decido lá dentro do meu JavaScript que eu pego aquele elemento e falo, olha, o seu style agora tem um background com cor preta. Pronto. Vou fazer um AD. Assim, primeiro, o JavaScript faz muita coisa que o CSS não faz. E as coisas que dá para fazer nos dois, é muito melhor você fazer no JavaScript 80% das vezes. Tipo, com muito trabalho, muito saco. Fazendo no JavaScript? É, algumas coisas simples. Cara, tem coisas simples, tá? Fazer um CSS que é bonitinho também, pô. É, mas as coisas que não são simples. Não, tipo aquelas bolhas que a gente fez. Não, a questão é que sim. Tipo, geralmente a melhor coisa é você usar os dois juntos. Você tentar fugir só para um, vai te complicar muito a vida. Muito. Muito. Isso. Mas o DOM, ele não é, se não está mexendo no, se não está se referindo ao documento HTML, ele dá o DOM que se refere ao HTML. Isso. O DOM serve como uma ponte entre a tua árvore, entre o teu HTML e o teu JavaScript. É, basicamente, você vai falar, DOM, eu quero tal coisa. Aí, eu quero que aconteça tal coisa. O DOM vai lá e faz tal coisa para ti. Então, você pode pensar como se fosse, sei lá, uma máquina que você pede uma coisa e ele te dá outra coisa, sabe? Tipo, o HTML. Tecnicamente, você pode pensar nele como... Qual a qual a gente mandou ela? É uma interface, né? Uma interface, é. Ali é a interface entre o JavaScript e o documento em si. Ele é o cara que vai, de fato, interagir. Então, por SELECT, não é o JavaScript que vai lá pegar. O JavaScript está pedindo para o DOM, DOM e para o HTML. É, basicamente isso. É uma camada na frente do teu HTML. E você vai pedir e ele vai te fazer as coisas ali no teu HTML e no seu documento. Mas isso não muda muita coisa de programando, tá? É só usar os comandos assim. É, se você... Dentro desse documento vai ter um monte de coisa. Tem o Querk Selector, tem o Selecionamento by ID, que é um pouco mais antigo, que é... Você coloca... Você seleciona o elemento apenas por ID. Porque assim, o Querk Selector é um negócio universal. Você pode selecionar por classe, você pode selecionar por ID, você pode selecionar por tag. E o Select Element by ID, que é um outro negócio aqui do documento, só seleciona ID. Esse negócio é um pouco mais antigo. Eu acho que vocês não vão usar o Select Element by ID porque o Querk Selector faz tudo. Então, tá só o Querk Selector. Né? Então... Ó, aqui tem um exemplo em que ele seleciona... É... A tag com ID HEAD, porque que tá um... Porque tá um HEAD TAG aqui, né? E a tag com ID HEAD é esse treco aqui. Essa H1. H1 que dê HEAD com a classe HEADERS. E... Bem... Ele tá selecionando esse elemento com ID HEAD. Principalmente... Esse H1. E ele guarda uma variável main HEADER ali. É, ele guarda essa variável main HEADER. Exatamente. E você vai poder fazer umas coisas com essa main HEADER aqui que vão afetar essa tag ali. Aqui ele tá selecionando a tag... Todas as tags A, né? Então, tá selecionando a tag A aqui. E... Bom, aqui ele tá selecionando com a classe HEADERS. E é isso. Tem a última classe HEADERS. Não sei, ele seleciona o de baixo também? Ele seleciona o primeiro, não. Só o primeiro, né? Só o primeiro. Ah, tá. Tem como você brincar com o... Porque como eu uso os meus seletores do CSS, você consegue fazer um negócio complicado pra, tipo, selecionar o segundo filho, o terceiro filho, o terceiro filho que tem essa classe, não sei o que, você pode especificar bastante. Mas, via de regra, o primeiro cara que ele encontrar no documento que o seu seletor vai falar É esse o meu mano. Eu quero ele. Só assim, ah, procuro o H1. O seu código são 800H1. Ele vai pegar a primeira. E essa vai ser a pessoa... Essa vai ser a tag que ele vai rodar. E é isso. Esse é o seu seletor. Ele acha o primeiro. Primeiro que caber na caixa que você deu pra ele. Ah, era o correctSelectorAll. Ok. Ele torna todos os elementos. Exatamente. Então, assim, se você tem mais de um elemento com uma classe tal, ele vai selecionar todos. Eu acho que ele coloca num array, né? Sim. Isso. Vai colocar numa lista, num array. Então, você tem várias classes, tem vários elementos com uma mesma classe aqui. Ele vai acabar selecionando os dois. E colocando num array. Então, você pode colocar... Você pode selecionar esses dois, né? Você pode selecionar isso pelo índice. Isso. Pelo índice. Ahn... E o innerHTML vai fazer com que você consiga colocar coisas dentro de um elemento. E ele se refere não ao documento, tá? Você precisa, tipo assim, de uma tag que você quer. Um cara que você selecionou. Então, seleciona ele. E aí, você bota o elemento selecionou. Então, vai ficar element. .gainerHTML. 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 Quase! Aí, aqui, você né? E aí, aqui, você vai colocar o que você quer ativar o al Fucked. Então, tem uma diferença. Algumas coisas você aplica no documento ou em alguma raiz, em alguma typ.py. E outra coisa, isso é uma defesa com tênis de diferença. Esse cara, ele vai sempre modificar esse menu que você selecionou aqui. Enquanto aquele lá que a gente tava mostrando, o Cure Selector, isso seria meio que ele procurando a partir dali. É, é uma propriedade que a gente vai chamar, um atributo. Ele fala, olha, eu quero o que tem dentro desse elemento. Então, você fala, elemento.innerHTML, ele vai te dar o que tem dentro. Você pode associar coisas a isso também. Você pode falar, propriedade, elemento.innerHTML, recebe tal coisa, beleza. Dentro daquela tag vai tá o que você colocou. E vai ficar modificando a tua árvore. E aí, pra mudar, você faz assim... Deixa eu fazer um exemplo assim. Beleza. Calma, é só... O winner, ele pega o que tá dentro da... É, é o que tá dentro do HTML. Dentro da tag, né? Que você selecionou. Na tag, é. Você tem uma... De... Mas quantos HTML eu posso ter no programa? Infinitos. Porque ficou bem. E como que eu sei qual ele tá vendendo? Porque você selecionou ele aqui antes. Então, você pode escolher. E aí, se você escreveu que é novo AVC, e você escolhe essa div, você bota div.innerHTML e ele vai te buscar. Mas eu posso dar um nome, pronto? Pode. Você pode botar numa variável, normal. Como é que esses, tipo assim... Tipo assim, se eu for me referir a um IP, eu tenho que por ponto? É... Não, não, não. É... 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 Repete de novo. Tipo assim, no winnerHTML. Não. Eu tenho que por hashtag antes. É porque isso daqui, o ponto, ele é... Porque... Não. Tipo, antes, eu falei que eu quero pegar o ID e fazer o winnerHTML. Ou o winnerHTML só é pra... Não, não. Não. Você quer selecionar o cara... Só o ID dele. E aí, só o ID dele. É. Ou assim, no winnerHTML. Funciona um div. Você parece que é muito diferente. Você fala um div, assim. Você quer uma div, exato. Você seleciona ela, guarda numa variável. Mas como você seleciona? Usando o CurseSelector. Ah, você usa o CurseSelector. Exatamente. Aí você seleciona o elemento e você modifica com o atributo innerHTML o que tem dentro do negócio. Entendi. Eu não deixo deles de CurseSelector ali mesmo. Tá. É porque a gente não aplicou ainda, né? Então, vamos aplicar aqui rapidinho. Alguns exemplos. Rapidinho. Esse elemento que você põe aí, já é o nome que você atribuiu para a variável. Exato. Do meu jeito... Você lembra aquele let, aquele const que a gente mostrou? Você não precisa declarar sua número distinto aquilo. Você pode declarar uma tag do seu documento dentro de uma variável dessas, pra você conseguir acessá-la depois. Aí você tem que pensar que cada tagzinha, ela acaba virando meio que um pacote de informações. E esse pacote de informações que ela é, uma delas é esse innerHTML. Isso é uma informação desse pacote. O pacote a gente chama de objeto e a informação dela é um atributo, uma propriedade dela, certo? Então, você seleciona um elemento e você pergunta pra ele, bom, eu tenho esse elemento e eu quero esse atributo. Se você fizer isso daqui, ele vai te dar o que tá aqui dentro. Porque ele vai ter que acessar essa variável dentro desse objeto. Entendeu? O ponto é o jeito de você pedir coisas do objeto. Tá, eu vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Então, aqui eu vou colocar uma div com id primeira. Esse elemento, ele é uma cópia do objeto ou ele é um ponteiro? Não vai ser importante quando você vai fazer isso em JavaScript. Eu, sério, não sei as respostas. Ele é uma cópia do objeto ou ele é um ponteiro? É um elemento. Cara, eu não sei como que é. É uma abstração bem interessante. Você não vai precisar pensar nisso em JavaScript. Mas é. Se eu modificar então um ativo, vai modificar na tela. Vai modificar na tela. Isso, vai modificar na tela, exatamente. Tem uma abstração que, assim, acontece provavelmente muita coisa por trás e não é tão interessante explicar, né? Eu também não sei tão bem essa abstração, essa coisa por trás, né? Não sei. Acho que pode dar uma procurada e ver se a gente acha que eu falava como seja. Então, você não vai ter medo de pensar nisso quando estiver falando de JavaScript. Isso, beleza. Eu criei uma tag ali com id primeira. E eu quero selecionar essa tag e mudar o conteúdo de dentro dela. Então, eu posso fazer, bom, primeira div igual a document.querySelector. Aqui eu vou selecionar a tag com id com a hashtag, né? Primeira. Agora tá feitinho, o terminal não usou. É verdade. Então, eu acabo selecionando. Nossa, tá estranho. Nossa, coloquei documento. É fome. Aí, a primeira underline div pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser qualquer outra coisa. Eu coloquei uma div, mas poderia ser uma spam, poderia ser uma tag anchor. Colocar o quê? Um let post para declarar a primeira div. Nossa, é verdade. Esqueci. É, eu tô selecionando aquela div ali que tem o id primeira com o querySelector, que ali tá colocando a hashtag primeira, né? É para selecionar esse elemento. E eu tô colocando dentro daquela variável. Então, se eu fizer primeira underline div.innerHTML igual a alguma coisa. Ahn... Aí. Exatamente. Aparece. O HTML tá passivo. Ele selecionou aquilo pelo JavaScript. Eu falei, olha, o que tem dentro daquele HTML é isso aqui. Dentro daquela tag. É isso aqui, rapaz. Eu poderia colocar, inclusive, uma outra tag. Poderia colocar uma H1 aqui dentro. E qual a vantagem de fazer isso? Muita coisa. Então, aquele negócio da Lava do Atrevo, por exemplo, eu tava usando o innerHTML. Na verdade, eu tava usando o innerText também. Tipo, no HTML você, ou varia 5 linhas, você varia 1. Mas, é... Mas, às vezes, você faz assim. Você quer mostrar pra um cara quanto tempo ele tem pra comprar. Só. Você quer que o cara compresse pra comprar. Você quer ir no site e você quer um timer na tela pra ficar mudando cada um no segundo. Como você faz isso só com o HTML? Tem que atualizar aquilo todo segundo. Você vai usar o JavaScript fazer isso. E... Você quer fazer um contador. Tipo, um contador de Linux que você vai fazer mais tarde. Você precisa atualizar o innerText do Google. E... Então, é um jeito de você dinamizar o que tá acontecendo na tela. Não só visualmente, mas também o conteúdo. E... Esse é tipo o... O poder do JavaScript se comparar com o CSS. O CSS é visual. Então, eu tô assistindo as coisas visualmente. E isso nem sempre é o suficiente. Complicado. É. Eu acho que você pode pensar que ele é o melhor próximo nível de interação entre usuários e o seu código. É. O que eu tava usando ali era o innerText ao invés de o innerHTML. Perceba que eu usei aqui o h1, que foi ali o h1 bizarrão, né? Porque ele não interpretou como se fosse um HTML mesmo. Ele interpretou como se fosse um texto puro. Então, eu posso colocar h1 aqui, posso colocar um monte de div, que vai sair aquele modo bizarro ali de baixo. Mas por que isso? Nem. Então, o de cima eu usei o innerHTML. O de baixo eu usei o innerText. Então, o de cima ele é interpretado realmente como uma tag-in. Uma tag-in como é uma tag-header. Head. H1. E a de baixo ele não vê tag nenhuma. Ele simplesmente fala com o texto que eu coloquei ali. Por isso que eu tava usando o innerText. Parece um pouco mais seguro, né? É, mais ou menos. Se você quiser mudar a header, não tem como, né? Se você quiser mudar a header, não tem como, né? É que é mais que o que você impede que outra pessoa, dentro do seu site, pode alguma coisa ali. É, o código ele não é executado, né? Ele é visto como só um texto. Isso. Aqui o caso é que ele só vê como um texto mesmo. E aqui ele é interpretado realmente, ele fala, olha, você quer realmente uma header? Então, beleza. Vou colocar uma letra maior. Eu poderia colocar um monte de coisa aqui dentro desse innerHTML, né? Então, pois, pra ferrar, fazer um negócio gigantesco aqui e ser interpretado realmente. Alguma dúvida? Tá, basicamente é pra isso que serve o innerHTML. Então, revisando, você seleciona um documento aqui com o query selector e depois você fala innerHTML pra falar, olha, dentro dessa tag eu quero colocar esse HTML que vai ser interpretado. E é isso. O innerHTML, você fala, olha, coloca dentro dessa tag um texto. aqui. E aqui tá com o D tal, D primeira e D segunda. Eu poderia até criar aqui mais um exemplo com uma classe, né? e também funciona da mesma forma. Sei lá. Light documento. Aí eu coloquei o ponto, né? Spam e meio. Pronto. Esqueci da variável. Só. Já posso fazer também, da mesma forma, spam.innerHTML. Spam. E tá lá. Então, selecionei aquele spam com aquela classe tal e eu coloquei ali dentro, dentro com o HTML. Spam. E é isso. Justamente, eu poderia selecionar as duas divis da segunda forma. Eu poderia colocar leque divis igual a documento.parisSelector. De novo, nossa. Documents.parisSelector. Aí eu posso colocar parisSelectorAll pra selecionar em um array. Vocês vão ver arrays, mas dá pra colocar parisSelectorAll. Você coloca todas as divis. Olha, array, array, editor. EditorLista, assim. Isso. Na lista. É bem parecido com a lista de Python. Então, você seleciona todas as divis e coloca numa lista. E aí você pode até... Peraí, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou colocar essa lista dentro do meu spam. Eu vou fazer spam, que eu selecionei aqui, né? Spam.innerHTML igual as minhas divis que estão dentro do array .toStream. .toStream. O que que tá acontecendo? Merda. Não era isso que eu queria. Vota uma uma por isso. É, pode ser por isso, assim. Tá, então divis... Eu vou colocar sua divis. Stock. O que que o senhor quer fazer? É, ele só tá falando que você consegue selecionar as coisas usando CureSelector. CureSelector, quando ele encontra o primeiro, ele entrega ele, guarda uma variável, como aquela tag específica. E o CureSelectorAll, ele vai escolher todas as aparições daquele seletor que você deu pra ele. Então, é... Aquele cara ali, o CureSelectorAll, o divis, vai escolher todas as divis que estão no código dele. São a primeira e a segunda ali. Sim, e coloca numa lista. Então você pode ver que eu coloquei divis0.innerHTML e sai o primeiro ali, né? O que tá ali no primeiro. Mas o que divis é... Não, 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 eu poderia ter colocado qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. Aí eu venho aqui e vou colocar qualquer coisa também. Ah, não tinha visto isso. É, eu tô colocando ali dentro do meu spam, né? Peraí, esse... Essa ameaça também não foi legal. Vou lá. Vou lá. Funciona? Eu tô colocando... Você não sentei claral, claro. O que que foi? O que não está claro? O que é? Essa aqui? Essa aqui? Porque mudou, né? Tá. Então é o seguinte. Eu tô usando o querySelectorAll. O querySelectorAll tá selecionando todas as minhas divis. Eu tenho duas divis aqui. E tá colocando dentro do array, dentro de uma lista. Então eu tô pegando... Aqui o blah, é o meu spam. Eu selecionei esse spam aqui. Esse é o blah. Eu tô falando. Eu tô falando. Olha, o que tem dentro do blah, que é o meu spam. Vai receber. Esse qualquer coisa, o endereço zero. Qualquer coisa, é o array de divis. Zero? Então eu também falei na primeira div. Ah, é o ponto innerHTML? O que tem dentro dessa primeira div? Interpretado como HTML no contexto. Se você mudar pra 1, ele vai ter que botar lá. H1, teste, chegar pra 1. L2. Aqui onde? 1 de 5. Isso, exato. Só que eu acho que ele vai interpretar isso. Não, não foi. É porque esse eu tô botando innerText nele. Tá, interessante. Tá, beleza. Ele repetiu ali. Principalmente pela mesma razão. Eu peguei agora o segundo elemento. O meu array, a minha lista. Então é isso. Pô, alguma dúvida? Uma dúvida. É bem simplesinho mesmo. Assim, querySelector, innerHTML, você pode usar innerText, sabe? É meio confuso, mas quando você pega pra fazer, fica bem intuitivo. Você seleciona o cara, aí você mexe no cara. Então, mas pra selecionar, aí... Se ele só põe igual. Não, sim, mas aí, por exemplo, ele fez a div 0, você só põe igual no innerHTML. É, como assim? Fala de igual. Tipo, ali ele fez qualquer coisa, um. O outro innerHTML. Ah, sim. Ele ainda pode selecionar como no innerHTML. Não. Porque ele já tem um elemento selecionado, né? Ele tá selecionando a segunda div. A segunda div do querySelectorAll. Isso está claro. E aí, por exemplo, ele tá acessando essa informação daquela div. Ele tá acessando o HTML que tá dentro do elemento que ele selecionou. Então, ele tá botando, dentro do HTML dublar, o HTML que tá dentro do qualquer coisa 1. É tipo, a... Fala, mas se eu vou botar ele direto assim... É qualquer coisa 1, um elemento, né? É. Então, você tá colocando dentro do meu HTML um elemento. Você não tá colocando um texto, realmente, alguma coisa. Ó, eu vou fazer aqui. Se eu tiver um innerHTML, dá um bugzão, provavelmente. Dá um negócio estranho. Também. Porque ele é um objeto de elemento do HTML. Ele não é o que tá dentro dele. É, ele não tá dentro da minha tag. Ele é um elemento. É a minha abstração, sabe? Cara, e esse negócio object contra HTML é justamente o elemento, né? E ele tem várias propriedades. Ele não vem em imitação de êtase dizendo a propriedades ou atributos, né? Métodos, essas coisas. Enfim, ele tá cheio de coisas. Tem um monte de abstração muito louca dentro dele, desse elemento aqui. É um pacotão, gente, pois. É um pacotão, né? É só o HTML deles. É isso. O que eu quero é dentro ali dentro, né? Alguma coisa. É o H1 teste barra H1. Tá. Entendi. Tá, tá? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Mais alguma dúvida? Beleza. Queria continuar agora, né? Posso? Por favor Slide, cadê? O que foi que você achou? É, eu... Eu deixo no... No Google Class, vamos lá tudo certinho Geralmente. Coloca os slides Do link para os slides Ele vai lá, dá uma olhada Até tudo no... Ah, no Google Class não está escrito O que a gente tem que fazer Para a edição Tá, os tarefas estão lá Eu tento deixar no máximo possível Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo Eu acho que está tranquilo Bom Lógico que está tranquilo Agora vamos para a parte que a gente realmente Começa a fazer alguma coisa com as coisas que a gente selecionou Justamente Modificar JP já fez isso Com o Miner HTML Vai! Do CodePay O teaser S de novo É que eu quero mostrar na minha página F11 Ah, esse Pronto Ele já fez isso aqui com o INHTML Para modificar Outros métodos Outros métodos que são Podem ser um pouco mais Úteis Na hora de você mexer com Um documento que você acabou de selecionar Um jeito de você fazer isso Ou é você usar Classes do CSS Que você coloca e tira Para mudar como o elemento está sendo Generalizado Como ele está sendo mostrado para o usuário na tela Então Vamos usar essas coisas agora Você tem Classlist ClassList ClassListAdd ClassListRemove ClassListTop ClassListAdd Como o nome sugere Ele vai adicionar uma classe Para o Para a link Para a tag Que você selecionou Então Eu vou Criar uma classe aqui Eu vou chamar ela de Red E o que ela vai fazer É que ela vai Dar um Uma cor Vermelha Para o fundo Meu Deus Para o fundo Da Exato Back Brown Vai ter deslexido Tá bom Então O que tiver essa classe Vai ficar vermelha Só que os que podem ver até agora Não tem nada com o fundo vermelho Justamente porque Não Não tem nenhuma Coisa que tenha essa classe ainda Então Eu vou fazer exatamente isso Eu vou selecionar A primeira Div Com o Com o jeito que o JP já fez Que é Nesse array de divs Não Seleciona de novo Tá meio confuso Eu acho que eu fiz um negócio Ok Vamos voltar atrás então É perto Ah então Eu vou colocar aqui Let div 1 Div 1 Igual a document . . . . Tá bom Tá claro que isso aqui tá fazendo Ele tá selecionando a primeira pelo edit Ele vai pegar a primeira div Então Se eu vir aqui e botar div 1 . 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 Deixa eu colocar alguma coisa dentro dele também, para aparecer. Ela fica vermelha. Mas como é que o JavaScript sabe se você poderia dar um CSS? É que aqui no CodePen as coisas são todas ligadas, né? Mas no... Mas é só você linkar todos os documentos de jeito certo. Você pode fazer daquele jeito que a gente falou, né? Tem o externo ou tem o interno. Se você fizer internamente e ele vai procurar uma classe, ele já sabe que tem que procurar a classe definida do CSS. É... Que é aquela coisa, né? Fazer script, né? É. Do link, rel, stylesheet, lembra disso? Então, você consegue usar isso para fazer os documentos saberem que um outro existe. Tá? Então, o classlist vai adicionar essa classe vermelha. Eu posso também criar uma outra classe azul. Que vai deixar o fundo azul. E aí, suponho que por algum motivo eu quero tirar essa classe vermelha e colocar uma azul. Meu Deus. Depois de eu ter colocado ela. Então, a gente vai usar aquele outro tributo. Aquele outro método. Que vai ser o classlist.remove. Então, eu quero tirar o red dele. E eu quero colocar o blue. Então, eu estou botando o fundo vermelho, tirando isso e colocando o blue direto. Se eu não tivesse esse classlist.remove aqui, eu acho que ela continuaria ficando azul. Não. Sim. Ela fica azul. Mas o que na verdade acontece agora, é que a div está com as duas classes ao mesmo tempo. Eu botei, é como se você tivesse aqui, class. Ele mexe exatamente nesse tributo dela, o class. E agora ele está assim. Com os dois. Então, o blue está subscrevendo o red. Então, se eu quisesse que ela ficasse vermelha e grande. Eu posso só trocar o blue aqui por grande. E aí, ela daria um tamanho grande para a fonte. Tá vendo? Então, agora ela está com as duas classes simultaneamente. E isso é um jeito de usar o classlist. Tudo bem? É. Basicamente, vocês conseguem ver a lista de classes. Você adiciona uma classe àquela lista. Né? Basicamente isso. Você só pega e coloca classlist e aparece todas as classes dentro do Array. É. Esse toggle eu vou explicar melhor. É uma start que dá para se ficar melhor usando um botão. Tá bom. Justamente o botão que a gente vai aprendendo como usamos agora. O botão, ele é uma tag que ele tem essa propriedade muito boa, muito legal, muito incrível, chamada onClick. O onClick faz com que quando você clique no botão, ele vai executar a sua função no JavaScript que você nomeia aqui. Não esqueçam das paredes. É. Quando você clica no botão, ele vai executar aquela função. Então, eu posso usar esse classlist toggle para fazer um negócio que fica diminuindo e aumentando de tamanho aqui. Então, eu posso botar aqui e depois dessa div grandona, eu vou querer botar um botão que, quando eu clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a div. Como assim diminuir a div? Ou você vai ver. Isso é uma função, uma chamada de função. Na verdade, ele não clica, você pode colocar qualquer código de JavaScript direto aqui, né? Ali é só, tipo, você aperta no botão, você chama o JavaScript que está dentro ali daquela string ali. Qual é esse aqui? É, isso aqui. Qualquer coisa que está adentro aqui. Isso aqui é uma chamada... Ali está uma chamada de função, né? Então, ele vai chamar aquela função. Mas o que ele faz, no fundo, é executar o código que está dentro das aspas ali. Então, agora eu posso apertar o botão. Só que tem um problema, né? Ele procura diminuir div e ela desiste, porque eu não declarei o que é ela, né? Então, eu vou vir aqui. E eu vou declarar a função. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a div1, que está selecionada ali. E ela vai tirar a classe grande. Quer dizer... Então, ele está lá e quando eu apertar o botão, não fica mais grande. É isso. E aí, está vendo? Não está voltando. Mas, usando aquele toggle, aqui... O toggle, o que ele é? O toggle, ele transforma em um interruptor. Então, se ele está ligado ao apertar, vai desligar. E se ele está desligado ao apertar, ele vai ligar. Então, se eu pegar isso aqui e botar toggle, toda vez que eu apertar no botão, o negócio vai mudar de tamanho. É, se ele está com aquela classe, ele tira. E se ele não tem aquela classe, ele coloca. Sim. Basicamente, esse eu falo. A física que trocava, vamos lá para o outro. Não. Ele só tira. Se ele acha, tira. É tipo, se ele acha, ele percorre a lista de classes. Se ele achar, ele vai dar um class list remove. E se ele não achar, ele vai dar um class list edge. Tá bom. Estou claro? Calma aí. Então, na hora que se ele achar muito mais toggle, ele só tira a classe. Se ele achar. É, se ele achar. É assim que ele não põe. Se eu põe, é que eu não coloco. Tipo assim, ela vai começar pequena agora. Então, quando eu vou botar o class list toggle pela primeira vez, não vai estar lá. Então, ele vai colocar. Ela não precisa estar lá em primeiro lugar. Ele pode começar sempre. Tá bom? Ok. É que isso poupa muito você de, tipo, quando você estiver fazendo, por exemplo, um dark mode. Você fica tipo, ah, se tá claro, e apertou um botão, não sei o que. Você pode só buscar a classe usando o class toggle. Fica muito mais prático. E aí, o outro método de interação com o usuário que a gente vai ver é esse input. É o que eu usei na tarefa lá, né? Pra fazer o negócio da tarefa. Pra você colocar um número, e você pegar o número de JavaScript e fazer um processamento. E colocar a partir do HTML, né? Enfim, tá vendo que todo aquele negócio. Mas tudo sai a partir do input. A gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais complicadinha agora. A gente pode pegar o input do usuário. Só lembrar como digita. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma... Tivin... Tá bom. E eu vou colocar um id nesse input, pra eu conseguir achar ele depois, de nome. de nome. Eu também vou colocar um nome aqui, pro usuário saber o que ele tem que colocar aí dentro, né? Então... Tá bom. Agora ele vai colocar um nome lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que selecionar o input, então eu vou buscar isso lá. Eu vou fazer... Let. 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 o nome de volta pra ele. Então, spam, seu nome... é? Não. Como? Eh, eh, eh. Tá bom, peço perdão, vai ficar assim. Dois pontos, barra, spam. E aí eu vou botar um outro spamzinho aqui. Vou botar um outro spam aqui que eu vou colocar de id nome output. Meu Deus. Tá bom. E agora deu spam ali que não tem nada dentro dele no momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome que o cara colocou na post tag e eu vou devolver ele dentro do do spam ali quando ele apertar no botão. Que vai ser, então, display, não. Preciso selecionar o spam que vai vir depois. Então, let output tag igual a do spam. Adoptment. Eu quero colocar isso lá depois. É, agora a gente vai fazer uma função que se chama displayNome que vai ter a execução ali. Vai pegar o que tá dentro do input e colocar ali nesse código. Basicamente isso. Exatamente isso. É, aí ele vai pegar o qual foi o nome que eu dei pro negócio. Tá bom. Output tag.inner text vai ser igual ao output. Eu já não olhando as parênteses, não. Oi? É seu parênteses, seu parênteses é igual. É verdade. Isso. Eu acho que tá certo. Ah, não. Nome. Não, tem que colocar ponto velho também. Porque, peraí, deixa eu ver. Eu já botei o ponto velho no nome aqui antes. Mas você colocou fora da função, né? Isso, mas aí, isso aqui ele só vai pegar uma vez, né? Tipo, esse javascript é executado uma vez só. Aqui ele tá sendo tanto da hora, entendi. Um codpain tá sendo tanto da hora porque é um codpain. Mas, naturalmente, se você entra numa página na ponta hbl, ele vai executar só uma vez esse javascript aqui. Então, o que ele tinha feito, peraí. Seria que fazer isso aqui. É isso. O que ele tava fazendo, ele tava pegando o nome só uma vez. Quando ele abrir a página. É. E, no caso, nunca tem nada ali quando ele abre a página, né? Então, o que ele tá fazendo é pegando quando ele aperta no botão. Isso. É, não coloca dentro do input. Isso. Ele vai precisar do input. Realmente, ele pega aqui dentro do input. Isso aqui. E aí, você botar e vai aperte. Ele vai botar ali, o nome. Então, esse é meio que um jogo que vocês vão fazer constantemente, de selecionar coisa, mexer na classe da coisa, selecionar coisa e botar coisa dentro. E se vocês, lembram, tem aquelas coisas de transição, né? Então, se vocês selecionarem alguma coisa e mudarem a classe dela com transição, vocês podem fazer animações como o JavaScript mesmo, tirando e botando classes nas coisas. É... Por exemplo, isso é uma das muitas aplicações. E eu acho que é isso. Aula curta, né? Aula tem uma dúvida. Pra ver o computado, eu sei. É... É uma coisa que realmente fica bem mais fácil de entender quando você começa a mexer e tudo mais. Tá, eu acho que é o código errado. Tá bom. Vamos fazer de novo. Tá bom. Ó, eu vou explicar passo por passo do código, tá bom? O HTML tá claro? Tipo... Tipo... É só... Como que eu faço pra colocar... É... O... 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 O input? Onde você escreve o... O... Nome. Ah, essa tag aqui, ó. Tem como separar... Assim, né? Tá aumenta, né? É. Ah, desculpa. Aqui. Aumenta também. Tá... Aumenta também. Tá... Aumenta também. Parece diferente. É. Então... Tá claro que é primeiro pra todo mundo? É, então peraí, ó. Vamos lá. Aqui é um spam, né? Com um... Negócio escrito nome dentro. Que... É o que tá aqui? O que foi? Então, o spam é uma div pequena. É uma div que não ocupa muito espaço. A div é espaçosa e... A... A div vai ocupar até o fim da tela. Você não vai conseguir colocar um bagulho do lado da div. Exato. O spam, ele... Quando acaba o texto, acaba o spam. Então, coloca o... O nome dos pontos entre div. Sabe por... É, eu posso só trocar isso aqui e botar uma div. Eles vão ver que, na verdade, o input vai cair pra baixo. Ah, por quê? Porque a div ocupa... É... É... Se você... Fizer um... Eu vou fazer um expressionário aqui. Esse aí, gente. É uma questão que a gente viu na aula passada do outro lado de display. Sabe? Como a gente coloca as coisas na tela, né? Tinha um flag, tinha um bloco, tinha um line. Cada coisa, cada tag, ela já tem uma configuração de como ela vai se colocar na tela. A div, ela tem a configuração de ser sempre em blocos. Então, o default, por configuração de default, você pode colocar nada do lado da div. Ela sempre vai ocupar toda a largura dela. Tá vendo? Tá vendo? Óbvio que ele pode determinar outras coisas. Ele pode falar, pera lá, tem um display line, tem um display X, sabe? Mas, o default, ela vem assim. Foi o pessoal do contorno. E o display não. O display, ele é um inimigo. Então, vai passar o espaço horizontal necessário pro conteúdo dele. E aí, ele já vai colocar o do lado dele, sabe? É, você pode fazer uma div e se comportar que não é spam. Tranquilamente. Fazendo um negócio com o display, né? Enfim. Só que foi o que eu falei mais cedo. Você pode só usar o spam e se poupar essas três linhas de trabalho. É, a diferença é essa, então. A div, por padrão, é mesmo que você mude, vai ocupar até o fim. Você não vai conseguir colocar nada do lado dela, por padrão. É... O spam, não. O spam, acabou o texto atrás dele, acabou o spam. Então, não precisa mais se preocupar com os passos do padrão. Vale? Fua. Tá bom. Então, aqui é o spam. Agora, confirmar a div. A gente tem um distinto nome. Que vai servir de... De input, não. De qualidade do usuário, mesmo que ele tem que colocar ali, né? E aí, a gente colocou um botão que vai executar a função displayNome. Quando você apertar nele, ou um click. É... E depois disso, a gente bota um lugar pra ele botar o output. Pra gente funcionar. Perceba que tá tudo com ids, pra eu conseguir achar isso fácil no JavaScript depois. Sem ter que me matar com um seletor difícil de... Número difícil, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, nomeia as coisas com ids e classes pra vocês acharem a função funcionar no JavaScript. Tá bom. HTML tá... Tá vale. Alguém quer escrever de novo? Tudo bem? Não? Tá bom. Agora vamos ver o JavaScript. Primeiro, eu escolho a minha tag de input. Eu dou um document.curselector, hashtag nome, que foi o ID que eu dei pro meu input. Uma vez que eu achei ele... Ah, não. Parece que eu achei ele. Tem branja aqui. Mas aí depois eu vou selecionar aonde eu tenho que botar o nome depois que eu apertar o botão. Que é esse spanzinho aqui que tá do lado do seu nome app. Vale de novo. Tá bom. Aí vamos sim pra função que é executada quando eu aperto o botão. Quando eu apertar o botão, ele vai usar essa função que vai fazer o quê? Ele vai pegar a tag de input que eu selecionei aqui e ele vai falar, pô, o que tá dentro dela? Ele vai pegar o que tiver dentro dela e vai guardar essa variável. Depois ele vai achar a minha referência ao output e botar dentro do texto dela, no texto dentro do output, ele vai colocar a variável nome. Que é o que tava dentro dali. E custei ele e ela custei esse tipo nome pra vocês? Sim. São variáveis que eu criei. E guardei as referências pros... Tipo, você pode pensar que isso aqui é um endereço. É um elemento. É pra ele saber quem é aquele cara. Eu dei nomes pra eles pra falar. Quando eu falar em boot tag, eu tô falando dele. Quando eu falar em boot tag, eu tô falando dele. É dele. Quando eu falar João, você vai tá falando de uma dica. Eu sou a Carla, você vai tá falando de outra dica. Vocês devem construir logo nesses valores? De um query select? Não. Dá com seu log no query select, por exemplo. Um elemento. Você vai ver. Ele seleciona, ele seleciona justamente o elemento, sabe? Se você dá um console, ele vai dar o log exatamente do que você escreveu no query mesmo, sabe? É, o que a gente tá falando, né? Peraí. Você tá falando de uma dica ou só do elemento? Vai dar o elemento inteiro. Ah, sim. O elemento é um negócio que tem um monte de coisa dentro, né? Não, não. Mas ele vai dar o log igual que você escreveu nesse. Peraí. 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 Então, é porque não faz sentido você colocar isso aqui dentro, o CritSelector aqui dentro. Aí toda vez que você fosse apertar o botão, ele teria que buscar, e um monte de coisa, e procurar na área. Suponha que você fosse fazer mais coisas com isso, entendeu? Que você está, na verdade, num site grande, e você vai querer usar essa função de display para outros Output Tags, por exemplo. Entendeu? Então, sei lá. Ah, eu entendi. É deficiente você procurar toda vez que você apertar o botão. Você procura uma vez, já achou, beleza, vou usar isso aí. E caminho de legibilidade de código mesmo. Se você escolher todo mundo que você for usar no começo, ninguém vai estar lendo o seu código e falar, peraí, onde que ele escolheu isso, quem é isso, e ficar procurando, assim. Se você conseguir juntar as coisas de uma maneira intuitiva, isso aí vai melhor. Entendeu? Tá bom. Bota o funcionamento do código ou bota o ano da aula? Acho que agora, na prática, eu vou poder entender melhor. Isso aí. Todo mundo. Só apertinho ali. Tá bom. Essa aula nem durou duas horas, velho. Também durou duas horas. Próximo disso. Mais duas horas. Ah, tende a duas horas. Tem um pouco de documentação sobre isso. Ah, você tá no botão de agição. Aperta ou não liga ali? Tem um pouco de documentação sobre os tipos de inputs diferentes que você pode... Dá. Então, você pode ter uma... Você pode ter aquelas caixinhas azuis que você clica. Você pode ter... É o checkbox, né? Você pode colocar o number. O que é meu number que eu tinha colocado? Não tá aqui. Tá aqui. O number, ali ó. O number que você coloca pra cima, ele aumenta o número e... O número de imagem, o arquivo e meio. Então, esse é o que você dá input em outras maneiras. Esse aqui é o W3 que a gente fala pra gente. Você já viu o final aqui. Mas, é... Ele é bem legal porque dá pra fazer isso daqui. Ele executa o barulho pra ti. Então... Ué? Ah, o que que é? O que que aconteceu, né? Não sei. Vamos lá. É que ele fez um fórmula. É que eu... Eu dormi nesses últimos... Dois minutos e meio. Não, eu só tô falando que assim... Aquele input escrito não é o único input que vocês podem dar. Vocês podem dar inputs em outras maneiras. E é usando esse tipo de... Interação aqui. Type igual a alguma coisa. É tipo, o tipo de input é aquele. Então, é meio que... Como se fosse uma... Parece uma classe pré-definida, sabe? Tipo, o tipo de input é o número. Você vai colocar um número aqui nesse tipo de input. Tipo de input é o checkbox. Você vai marcar aquele negócio, né? Vai ser ligado ou desligado. Isso. De ligado ou desligado. Aqui, ó. Isso daqui. Esse é o checkbox. Não, esse é o checkbox. Não, esse é o checkbox. Não, esse é o checkbox. Enfim, tem muita coisa. Você não vai decorar a gente... Então, é sempre bom saber onde tá na minha atenção. Que é sempre... W3MDN... Desperios. 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 Enfim. Tá. Então, faça a tarefa, né? Tem a tarefa de vocês agora? Que vai ser... Criar um Dark Mode. O modo claro, porque eu vi a tarefa da Renata do Scoot. Então, vai pegar uma... Um plano claro. E... Passar a parte aqui do GitHub. É, não precisa ser um negócio mega complexo. Ah, tem que colocar tudo no GitHub, então eu não posso postar na... Mudo. Mudo, não. Não, então você vai lá, cria um repositório do GitHub. Vocês podem usar, na verdade, o mesmo repositório que vocês usaram na tarefa que vocês vão usar na tarefa 3, né? Que eu coloquei na tarefa 3 também, que é um repositório e tal, pra colocar a tarefa. Então, vocês podem colocar todos nos repositórios, se vocês quiserem. E se vocês me darem ajuda, pode mandar uma mensagem lá. Eu vou lá. Mano, se vocês quiserem, a gente pode pegar um dia e todo mundo discorde, se vocês quiserem. E a gente ajuda vocês a fazer essas tarefas bem rapidinho, sabe? Ah, eu sei. Compartilha um tela, coisa assim. É... É só... Dá pra fazer uma maneira bem fácil, sabe? São simples, em geral. Beleza. É só a gente saber pra onde ir, tá? É... Mas é isso. Você tem um botão, você aperta nesse botão e ele muda de cor algumas coisas. As pessoas têm um patrão, dark mode, multimode ou... Pessoal... Mas várias coisas escuras, sei lá. É, coisas básicas, coisas escuras. É, você tem a sua liberdade poética, né? Você tá. Você pode apertar dark mode e, de repente, virar uma página de emo ou foi de link parte, mas... Show! Quero fazer isso. Vocês vão usar um Discord Light Mode? Alguém aqui usou um Discord Light Mode alguma vez na vida? Ficou pato. Eles tiraram, né? Não tem mais Light Mode. É, é. Eu era meio imbecil, né? Mas é isso. Dá pra imaginar o que você vai fazer. Você vai pegar, apertar no botão, colocar um clique no botão, você vai executar um negócio de transformar pra dark mode e aí você vai, não sei, fazer alguns TAM, tá? Algumas coisas que você... É, algumas coisas que você... Algumas coisas que você pode estudar, algum tipo de coisa. Coisa assim. Se a gente sou da classe escura ou classe K, claro... Mas eu mesmo me dá isso de novo. Se vocês quiserem botar a imagem, mudar o texto pra aí, minha vida agora é um muraco. Tudo o seu. Análise. Análise... Tá bom. É isso, obrigado por terem vindo. Aí... Menos de duas horas. A gente terminou de comer, eu não vou começar a aula. A gente terminou de comer. Exatamente com hora. Eu tô comprando as horas que já foi. Quanto a tarde não estou preocupada, cara. Ah, não. Eu acho que esse ano vai ser mais, velho. 7 horas e meia.